Brasil E também A A Oh me, pule um Isaiah Pulo D, DJ Ahahah 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 Olha a paul ative do mar Ashow E ashow Ashow dos vai Do mar aus Mas Nós vamos fazer muito, muito tempo A gente vai dar um pouco 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 O DJ E aí O que você gostou, você gostou, Música Ara ara ara, aça lhe, este é o dunia me Que te esteja aque, pude lhe na Maranãe maranãe, te pegue ari, te pude na Dori aça aque, este lhe na Amo nera, chode aque, amo nera, chode aque Amo nera, chode aque, amo nera, chode aque